Só me recontou, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Um selo sem vagar, um mal da dor com o ar Quem sabe eu não disse o teu Quem manda toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amado é o mundo, eu sei, eu sei Você me enlouqueceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, o sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você Só me recontou, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Quem manda toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amado é o mundo, eu sei, eu sei Você me enlouqueceu e desapareceu Eu vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, o sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você Esquivendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente te esquecer Demórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Você me enlouqueceu e desapareceu Você me enlouqueceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O mundo me esqueceu, o sol escureceu O mundo me esqueceu, o sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você O mundo me esqueceu, o sol escureceu O sol escureceu e desapareceu O sol escureceu, o sol escureceu